Numa prova de agilidade e pontaria, Alex se tornou o novo fazendeiro. Parece fácil carregar esse chapéu, mas ele tem um peso. Alívio de um lado, preocupação de outro. Vamos respirar? Mais uma roça tá formada. Débora, o Ziane ou o Tiago? Um deles vai deixar a disputa. Tá curioso, né? Eu também tô. A Fazenda, tudo a ver. Este programa tem o patrocínio de Spirit, feita com alma.